A Igreja Santa de Jesus Cristo em Arapiraca está de luto. O acidente de carro na L220 em São Miguel dos Campos causou a morte do pastor Heberton Pereira. Os pastores Douglas Alves, Edson Benedito e Edivaldo Lira, que também estavam no veículo, sobreviveram e não correm risco de morte. Na sede da igreja, onde ocorre o velório do pastor Heberton Pereira, que era o principal cantor da congregação e pregava em três igrejas o clima é de tristeza e comoção. Mas a palavra de Deus conforta pastores e fiéis. O pastor José Jacques, vice-presidente da igreja, ressaltou o legado do pastor Heberton Pereira. Uma perda enorme. A gente está sofrendo bastante, sem dúvida alguma, porque um pastor que estava sempre ali cuidando das ovelhas e uma pessoa, falando da pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa descontraída. Tantos membros têm esse conhecimento da pessoa dele, como os demais pastores, uma pessoa muito alegre, que trazia sempre, não só a mensagem, que é o principal, mas ele trazia alegria. É uma pessoa muito alegre, descontraída. É uma perda enorme. Os fiéis também guardam as lembranças do pastor, que pregava a palavra de Deus com amor e emoção. Para mim, ele representava tudo. Uma pessoa de Deus, uma pessoa presente. Sempre quando a gente mais precisava, ele tinha uma palavra de conforto para dar para a gente. Fora que a igreja perdeu também o braço direito do pastor Marcelo, músico, cantor fora de sério. Uma pessoa que vai deixar muita saudade. Está sendo vazio, está sendo assim, inexplicável essa perda, mas não devemos questionar Deus em nenhum momento. Devemos permanecer na fé e saber e lembrar desses louvores, dessa voz lindíssima, maravilhosa e que vai ficar na saudade. Antes de o corpo do pastor Eberton Ferreira sair daqui da igreja, haverá uma ministração, momento em que os pastores se reúnem para proferir a palavra de Deus e consolar a família e todos os irmãos da igreja, que estão consternados com a morte do pastor, que era o principal cantor da Igreja Santa de Jesus Cristo. E com Jesus me encontrei, curou as minhas feridas, me libertou dos pecados, me pôs de volta na vida. Se você quer uma ajuda de quem não tem pra te dar, pois eu agora te digo, eu sei quem pode ajudar. E com Jesus me encontrei.